Olá pessoal, tudo bem? Hoje é o dia do jantar do dia dos namorados E aí a gente vai fazer junto, né? O casal neighbor vai fazer junto o jantar Vamos fazer um pettuccine, que é muito comida nos Estados Unidos, com camarão Espero que vocês gostem, que é rapidinho e muito fácil Né, mãe? É isso mesmo, vem com a gente Para a nossa deliciosa receita vamos precisar de 200 gramas de camarão limpo Meio pacote de macarrão fettuccine Duas colheres de sopa de margarina Dois dentes de alho Meio pacote de queijo parmesão ralado Uma caixa de creme de leite Um sachê de massa de tomate Salsinha Sal Pimenta do reino A gosto Então pessoal, vou iniciar aqui a receita Vou ajudar minha esposa, minha namorada agora Já coloquei água aqui para ferver Normalmente eu coloco sal E azeite na água do macarrão Só que dessa vez eu vou colocar só azeite Porque já tem bastante sal Tem o queijo, tem o parmesão E o sal, então Que o sal que vai no molho Então só um fiozinho de azeite mesmo Na água do macarrão, tá bom? Vamos esperar ferver agora a água E aí a minha esposa vai continuar O restante da nossa receita de hoje Bom, então vamos começar com a parte do molho Coloca a manteiga na panela Deixa eu dar uma derretida A manteiga Para colocar os camarões Manteiga derretida Vamos acrescentar os camarões Vamos deixar ele fritar um pouquinho A água já está fervendo A gente vai colocar o macarrão Esse macarrão ele tem que ser É al dente, né, linda? Isso, não é muito mole Porque fica ruim Enquanto isso aqui com o camarão A gente põe páprica ou colorau Eu tenho um mix aqui de dentro Tudo misturado Para dar uma corzinha no camarão Aí a gente vai colocar O alho E vamos cozinhar por uns 3 minutinhos Aí põe uma pitadinha de sal Só uma pitada, pessoal Porque vai o parmesão Aí fica muito salgado Bom, agora já está Cozinhei por 3 minutos o camarão Vamos retirar agora Para a gente colocar o molho Depois ele volta de novo Vou só retirar o camarão Um pouquinho E a panela A gente vai usar a mesma panela Que já está com os temperos Para pôr o molho de tomate E vai dar um cheiro muito bom Nossa, o cheiro está maravilhoso Agora na mesma panela, pessoal A gente vai colocar A massa de tomate Mexe o molho nessa mistura Está muito boa E aí você coloca o parmesão Quem gosta de parmesão Põe mais, né, linda? Se não quiser que fique muito enjoativo Aí põe Maneirado Maneirado Deixa eu derreter um pouco Ele já está pronto assim, ó Aí você põe o creme de leite Agora vamos pôr o creme de leite Mistura bem Mistura bem aqui E aí você vai botar os camarões Quem não gosta de camarão Pode substituir pelo peito de frango É bem usado também Peito de frango ou camarão Vamos colocar de volta os camarões Gente, molho pronto O macarrão já está cozido Não falei que é rapidinho? Agora pode jogar essa massa Dentro da panela já do molho E aí vamos misturar bastante O jantar está pronto Agora quem quiser e gostar Pode colocar umas folhinhas de cheiro verde Para dar uma cor assim, ó Eu acho que fica muito bonito Nossa, fica lindo Ó E agora é só degustar Tá, pessoal Nosso jantar já está pronto Bom jantar para vocês Feliz dia dos namorados Para todos Se vocês gostaram do vídeo Curte, comenta E se inscreva no nosso canal Tá bom? Compartilha também, tá, pessoal? Um grande beijo Fiquem com Deus Até mais Tchau, tchau